E mais um voo aqui no nosso canal, e dessa vez é para documentar a conclusão da obra do supermercado Atacadão, aqui no bairro do Cabula. E como você sabe, aqui é o canal VDS, que significa Viver de Estoque Fotografia. E nesse espaço, além de documentar as modificações arquitetônicas aqui da nossa cidade, eu também falo de fotografias, vídeos, imagens aéreas e um monte de coisa. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. E para você acompanhar esse conteúdo, eu sugiro que se inscreva no canal e também ative o sininho para ser notificado quando houver novas publicações. E se esse vídeo foi interessante para você, não esquece de sapecar o like para ajudar na divulgação do meu trabalho. Mas o negócio é o seguinte, nesse local onde está essa loja do supermercado Atacadão, da rede Carrefour, funcionava o supermercado Big Bom Preço, que foi desativado. Aqui no bairro do Cabula, na nossa Salvador da Bahia. Você que acompanha o nosso canal sabe que venho registrando as mudanças para a implantação desse novo empreendimento. E o nosso vídeo de hoje é para documentar a finalização da obra, mostrando o funcionamento do supermercado, que foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 2022. Nos primeiros vídeos eu havia mencionado que o antigo Big Bom Preço seria demolido para a chegada dessa nova rede do supermercado. Mas como você pode notar, não houve demolição e foi aproveitada a estrutura do antigo imóvel para esse novo projeto. E essa informação de que havia demolição é por conta do sistema de armazenamento das mercadorias que a rede Atacadão usa. As mercadorias são estocadas em pallets, suspensos em estruturas, dentro do salão da loja. E por conta disso, precisava de altura de teto para a montagem dessa estrutura. E quem entrar nessa nova loja vai ver que essas estruturas estão lá, mas são mais baixas. E que bom que tudo deu certo, tá aí o supermercado funcionando e vida que segue! E se você já visitou essa nova loja do Atacadão, deixa aí nos comentários e diz o que está achando da loja. Comenta no vídeo! E uma coisa que notei nessa nova loja é que não tem a bandeira do Brasil como tem nas outras lojas da rede. Será que esqueceram? Comenta no vídeo! Outra coisa que notei nessa loja, dessa rede, é que tem sempre estacionamento coberto. Se bem que o antigo Bom Preço tem um estacionamento na parte do subsolo da loja. Será que está funcionando? Comenta aí! Mas essa região da cidade tem bastante gente e muito movimento. Essa é a Avenida Silveira Martins, a principal via de trânsito desse bairro. E nem pense que o trânsito aí é desse jeito, tranquilo, fluindo normalmente. Hoje é domingo e por isso que está tudo nessa paz aí. Nos dias de semana aqui, amigo, o bicho pega! Principalmente nas sete da manhã e no finalzinho da tarde. Trava é tudo mesmo! E você que mora nessa região, comenta o vídeo falando sobre o trânsito daqui! Aqui é uma área de comércio bem movimentada. Aqui tem padaria, um pequeno supermercado, duas escolas, bastante farmácias. Só nessa redondeza são seis farmácias. Parece que farmácia é um ótimo investimento em negócio. Quase todos os dias abre uma. Aqui também tem duas agências bancárias. Além de mais um monte de pequeno serviço. Costureira, lanthouse, para impressão de documentos e vendas de artigo de papelaria. Barbearia e bastante comércio ambulante com venda de frutas e outras coisas. Aqui em frente tem essa enorme torre de telefonia. Vamos dar uma espiadinha. E é grande mesmo essa estrutura! E sempre que estou próximo a uma torre como essa, me vem aquela dúvida. Será que as frequências emitidas por esse equipamento causam algum dano no nosso corpo? E dos animais também, né? Às vezes fico pensando que somos bombardeados por essa radiação todos os dias. E às vezes penso que essa radiação pode extinguir um ser humano. Sei lá, viu? Mas tenho medo desse troço. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam. E só para me certificar de uma coisa, você que assistiu o vídeo até aqui. Tu já deixou o like no vídeo? Se inscreveu no canal? Deixe um comentário que eu respondo a todos os comentários. E capricha nos comentários! Lembrando que esse local funciona na loja do Bom Preço, Unimapas, Mendonça, Big Bom Preço. E agora é atacadão! E tá aí o supermercado funcionando. Espero que os preços daí sejam acessíveis. E de alguma forma possa regular os preços dos outros mercados daqui. Aqui tem o estacionamento e algumas pessoas caminhando nessa área. E aqui podemos ver esses aparelhos de ar-condicionado gigantes desse supermercado. E bota gigante nisso. O telhado esquita bastante com esse material aí. E tá aí a nova loja. E tá aí essas imagens do bairro São Gonçalo. E se você conhece essa região de Salvador, comenta no vídeo. E sapeca o like que eu gosto é muito, viu? Aqui à frente podemos ver esses tanques gigantes da empresa baiana de água e saneamento, a Embasa. E eu acredito que seja uma estação de bombeamento de água para distribuição do bairro. E sempre tive a curiosidade em saber o que havia no topo dessa torre. Eu jurava que era uma caixa d'água e lá estava cheio de água até o talo. Mas o que eu vejo aqui é um para-raio. Olha só o tamanho dessa escadaria. Mas coragem pra subir nessa torre eu tenho não, viu? E você tem? Deixa nos comentários e sapeca o like no vídeo. E nessa área bastante arborizada funciona o campus da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Essa região fica próxima à comunidade da Encomadeira. E essa região é bem populosa, com bastante moradia. É um mundo de casas! Aqui é a Estrada das Barreiras. E seguindo nesse sentido da avenida, vai para os bairros de Sul Suarana, Mata Escura e Tancredo Neves. E logo ali à frente está o supermercado da rede Atacarejo. E falar uma coisa importante pra você que assiste e curte o meu trabalho aqui no YouTube. Sempre digo que a monetização é pouca e não cobre os custos para a produção de nossos vídeos. Mas com fé em Deus tudo vai dar certo e nosso canal vai crescer ainda mais. Mas por enquanto estou pedindo a vossa ajuda pra continuar fazendo esse trabalho aqui. E você pode fazer uma contribuição de qualquer valor que você queira, por Pix ou Paypal. Esse e-mail aí é a chave para ambas as plataformas. Mas você também pode fazer um valeu demais aqui no YouTube. E eu agradeço do fundo do meu coração que eu puder ajudar nesse trabalho que eu gosto é muito. Espero que tenha gostado da documentação do final de obra desse supermercado Atacadão. E desse passeio aqui pelo bairro do Cabula, na minha cidade, do Salvador da Bahia. Se ainda não faz parte dessa comunidade, a hora é agora. E aqui no canal eu vou gravando, editando e postando. Então é bom ter o sininho das notificações ativado para não perder nossos voos. Me ajude aí sapecando o like no vídeo e também indicando esse canal para os coleguinhas assistirem. Se quiser falar comigo, tá aí meu Instagram. Me segue e curte as minhas fotos. Mas agora é hora de voltar para nosso Home Ponte. E eu vou ficando aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!